Comemora aniversário Badala Sanuricinida, BNCTL, realiza atividade Fan Bike. Além de realizar evento futsal, BNCTLmos organiza Fan Bike, e que participa com esse Comunidade de Sira. Evento Né, onde comemora aniversário Badala Sanuricinida, BNCTL, Nian. Presidente da Administração BNCTL, António Vitor, informa atividade Né, lá as primeiras vezes, mas é tão boa a Covid parada do dia, mas agora a Rui Casfali, atividade Nemos, lá os ba cliente de It, mas beba hotu hotu. Máquara, mônus, coincidilos ao BNCTL, Né, TINAMBá, da Sanuricinida, Né, veke, se celebra, é, semanoi, mônus, é de 11. Né, a mi anoi, de, hã, evento, bai, que vente, né, TINAMT, Né, se jalo, e las halos, mônus, de TINAMBENCETEL, né, ma ve se jalo regularmente, hudne, e toto hotu 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 Comissão organizadora para o evento FANBIKE, Akingum Hateten, evento não retorna o entusiasmo para a comunidade de Sira, no participante balão do município. Comissão organizadora para a comunidade de Sira e a comunidade de Sira e a comunidade de Sira